Eu não consegui reunir os moradores, porque tem muitos moradores que são tímidos, não gostam de ir para a frente de TV, essas coisas, né? Então, eu viajei, né? Passei três dias fora de São Luís, fui levar meu pai, que continua doente, né? Fui levar lá em Guimarães, retornei a água, nada, entendeu? Inclusive, acabei de mandar um WhatsApp para o gerente da CAEMA, o Sr. Jorge, e ele continua com as mesmas esperanças, dizendo que vai mandar, fazer a obstrução do registro aqui no bairro, e nunca que mandou. O que poderiam fazer para nos ajudar? Fazer uma nova gravação aqui no bairro, porque, meu amigo, a gente não sabe mais para que recorrer. Uma vizinha me falou que ela foi na CAEMA, e o gerente de lá simplesmente se escondeu, não quis falar com ela, não quis dar satisfação. Eu também já fui, como eu te falei, nada. Agora eu não tenho água para nada, nem para nada, sabe que é para nada, meu amigo. Somente água mineral que eu estou comprando para tomar e fazer comida, isso é um absurdo. A conta acabou de chegar aqui em casa para me pagar. Eu não vou pegar, meu amigo, porque eu não estou utilizando a água da CAEMA.